Decote e meus seios redondos A poesia de lado Deixei lindóia Sua beleza mais pálida que a minha Os lábios de iracema Menos doces, enfim Moema, Carolina e a orelha Jamais aos meus pés Comprei um vestido Vermelho E esperei o leitor com imaginação Que me fez descobrir cintura, coxas E digo baixinho Pelvis Um dia, uma semana Consumação danada Nem sinal de vida Com açúcar, com afeto Fiz seu doce predileto Pra você parar em casa Qualquer...